E o Vampeta? O que é que pensa, Vampeta? Prepara aí pra maior virada da história. Ah, não tem jeito. Vai, ó. Não é todo dia que eu pareço o Neymar fazer uma partida daquela, não. Ontem. Nem o Barça. Então, eles estão falando de um jogo de volta em casa. Tá pensando que vai ser a mesma moleza aquela que o Messi ontem não pegou na bola, o Neymar tentando alguma coisa. Só do trio. Só o Neymar. Que o Inés vai... Tá voltando de lesão, que vai ser a mesma coisa no jogo de volta? Tô falando. Vai ser a maior maior virada da história. Seria espetacular, né? Porque não é todo dia que vai pegar o Messi, o Soares, o Inés, naquela... do jeito que tava jogando, não. O jogo em casa no Campo Nú de volta. Parabéns ao Paris Saint-Germain. Fez uma grande partida. Poderia ter sido até mais. Mas eu ainda aposto no Barcelona.